E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, e pra você que já me conhece, é o seguinte, quero que você dê uma olhadinha se você ainda tá inscrito no canal, ou se você não for inscrito, por favor, me dê a honra da sua inscrição, ative o sininho, ative as notificações, deixa um comentário aí, pois você vai estar ajudando muito esse casal que eu sei que você curte aqui. Demorou? E aí, neguinha? É isso, meu caro marido Alessandro. Vamos lá. Ah, Alessandro do céu, a Aras mandou uma papelada aí pra CPI que pode mudar os rumos das investigações, e talvez tá todo mundo acompanhando, todo mundo ali dando as suas tweetadas ali durante as falas, e o Aras enviou essa documentação ontem, dia 17, colocando ali o nome de alguns governadores em evidência. Sério? Depois do parceiro, eu vou explicar direitinho. Vou explicar. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Beleza? Dessa vez eu estou aqui com o canal Arsoft Team 6, pra você que curte muito esse esporte, tenho que admitir, estou gostando bastante dele. Esse daqui é um excelente canal. Queria que você desse uma olhada nesse último vídeo aqui, ó. Arsoft Brasil, guerra de Arsoft no galpão. Eu estava nesse jogo aqui, estava também nesse daqui, Jogadas Rápidas, eu até apareço nesse vídeo. Excelentes vídeos aqui, até pra você que tá afim de comprar uma WEG aí, uma arma aí, ou está afim de apenas assistir uma boa gameplay, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Quer saber mais sobre o Arsoft Team 6 é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, quem tá na lista do Aras? Quem tá na lista do Aras? Vamos lá, Alessandro, tá preparado? Tô. Quero saber se você vai se surpreender com alguns nomes que vão aparecer aqui. Tô prontos. Vamos lá. Essa matéria aqui é da Revista Oeste. Título, Aras envia a CPI da Coronga, investigações contra governadores. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou a CPI da Coronga a apurações em curso no Superior Tribunal de Justiça referente a cinco governadores. Que são eles? O Wilson Lima, do Amazonas, o Rui Costa, da Bahia, o Romeu Zema, de Minas Gerais. É, na do Zema? Me esgotou. Porra! Eu fiquei... E eu que achei que ele tava fazendo um trampo legal, hein? Pois é. Hélder Barbalho, do Pará, e João Dória, de São Paulo. O... É, na do Dória? Dória também, nosso Dória está lá. Quem diria? Meu Deus do céu. Pesam contra eles denúncias de supostas irregularidades cometidas com o dinheiro destinado ao enfrentamento ao Coronga. A documentação foi enviada na segunda-feira, dia 17. E o PGR garantiu que o compartilhamento de documentos e informações entre autoridades em esforços apuratórios são muito úteis para o progresso de suas respectivas linhas investigativas. Aí, aqui, a Revista Oeste faz algumas considerações em relação a cada nome que eu acabei de citar. Certo. Então, vamos lá. Em relação ao Dória, eles colocam aqui. Há quatro investigações preliminares contra o Tucano, duas sobre aquisição de doses de Coronavac e outras duas acerca da compra de respiradores supostamente superfaturados. Ah, eu tenho certeza que isso foi um engano. Tenho certeza. Wilson Lima, contra o governador do Amazonas, o PGR destinou a seguinte papelada. Denúncias sobre aquisição de respiradores e outros sobre irregularidades em um hospital de campanha. Quatro notícias de fato que são investigações preliminares. Não, eu tenho certeza que também foi um engano. É um absurdo. Rui Costa. Rui Costa. Governador da Bahia. Qual partido dele? Teria... Do PT. Do PT. Ah, tá. Teria superfaturado respiradores. Não, absurdo. Tenho certeza que não. Romeu Zema, do Novo. Tá, parece? Romeu Zema. Novo. Novo. Nota. Novo. A justiça investiga a construção de um hospital de campanha. E é o derbarbalho do MDB. Há dois inquéritos contra o MDBista. Um sobre aquisição de 1,6 mil unidades de bomba de infusão e outro de aquisição de 400 ventiladores. Essas informações, segundo a Revista Oeste, foram vinculadas na CNN Brasil. Que coisa, né? É isso, meu anjo. Será que essas informações vão mudar o curso da CPI? Será que tudo muda agora? O que eu quero saber é o seguinte. Alguém lá na CPI vai ler esse... Não sei. Esse calhamaço de papéis aí? Será que vai ficar engavetado? Alguém vai ler? Porque, ó... Eu não sei se vocês acompanharam pelo menos um pouco do que foi a CPI hoje. Foi o seguinte. Me senti representado pelos senadores. Quero dizer isso muito claro. Vai limpar meu óculos. Vou falar isso em duas pílulas, porque são duas pílulas hoje sobre a CPI. Então, eu vou falar aqui, ó. Eu me senti representado pelos senadores hoje. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que gosta de falar de mim. Eu gosto de me referir ao Alessandro na terceira pessoa. Eu gosto. Eu me sinto bem fazendo isso. Nenhuma novidade. E eu nunca vi tanta gente fazer isso. Tanta gente em cargo importante fazer isso com uma naturalidade. Porque, tipo assim, o Aras estava lá. O Aras não. O Ernesto. O Ernesto estava lá hoje. Senhor Ernesto. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. Já fui isso, já fui aquilo. Se fosse eu, teria feito isso, teria feito aquilo e não sei o quê. Me diga uma coisa. O que o senhor está... Lembra daquilo que o senhor tweetou e não sei o quê sobre isso? O que o senhor quis dizer com isso? Aí, responde. Qualquer coisa que você responder. Ah, eu quis dizer... Não, já tá bom. Eu só quero que o senhor entenda que eu, eu fiz, eu fiz, eu aconteço. E eu não sei o quê e não sei o quê e não sei o que lá. E me diga uma coisa. Eu quero entender isso. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber. O que o senhor acha de tal coisa? O que eu acho? Não, é exatamente o que eu estou dizendo. Eu faço isso. Eu faço aquilo. É tipo um... Mas é que tem um contexto. Muitas vezes o Ernesto falava que tem um contexto. Não, não é não. A pergunta é clara e objetiva. É tipo assim, é meia hora de discurso. A pergunta não é uma pergunta. A pergunta é um discurso. É meia hora de discurso. Tá ligado? Meia hora de discurso. Pra quando o cara bota uma interrogação no meio do discurso, o cara só pode responder sim ou não. Sim ou não. Tipo assim, se ele disser assim, ó. Não, mas é que... Não, 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 não. Eu já entendi. Eu achei que isso era só com o outro lá. Com o... Com o Weinhardt. Com o Fábio. Com o Fábio. Eu achei que era pessoal com o Fábio isso. Mas não. O Ernesto era desse jeito. Ó, o senhor Ernesto é a China, o Brasil e eu já... Teve um... Eu não lembro o nome dele, que ele até fala assim. Ah, porque eu já fui ministro da saúde também, na minha época. Ele começa a contar o rolê dele como... E eu falei, carai, mano, qual a gente tá a pergunta? Tipo, você vai contar uma história sua, tipo... Quando os caras falam que o barato é um palanque, eu falava, não, deve ser exagero. Não é palanque, carai. Como é que você vai palancar num bagulho desse? Como é que você vai palancar? Você vai palanquear. Como é que você vai palanquear num lugar desses? Nada a ver isso aí. Mas assim, é tipo, eu, 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 eu... E o senhor, o que o senhor acha de eu? Entendeu? Aliás, eu acho que... Não, já tá bom já a sua resposta. Eu, 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 meu amigo, meu amigo, meu amigo, eu, 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 eu... Olha, vou te contar, viu, mano? Vou te contar. É tipo triste. Tipo assim, o, 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 o Girão falando sozinho. Ninguém tá ouvindo o Girão. O Girão nem parece que tá lá, porque ele fala toda vez. Põe, então, gente, o Brasil quer saber aqui, Dudu. Três, não sei quantos bilhões aí e tal. E todo mundo, tipo, pô, Girão, você é chato pra caralho, Girão. Ele é tipo chato da CPI. É, o Girão é o chato. Tipo assim, Girão, já entendemos que você quer falar sobre isso. Mas a gente quer falar sobre nós, primeiro. Primeiro vamos falar sobre nós. Entendeu? Depois a gente vê isso daí, ó. Antes da gente finalizar essa pílula, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Se liga neles aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Cozinhando e Brincando, o canal do Alexandre e da Élica. E é o seguinte aqui, ó. Várias receitas maravilhosas aqui. Deliciosas pra você dar uma olhada. Eu gosto muito das partes em que eles falam de carnes e defumados. Entendeu? Mas olha só que interessante isso aqui, ó. O pavê do Negão, tá ligado? Ele fez um pavê aí de morango. Vou te falar, na moral, tava uma delícia. Entendeu? Então peço pra você que dê uma chegadinha aqui. É o penúltimo vídeo dele, porque o último foi isso aqui, ó. Como fazer tempurata aqui. A receita completa. É o seguinte, link no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, pra você cozinhar e brincar. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal Cozinhando e Brincando, é o seguinte, link no primeiro comentário. E na descrição do vídeo. É nóis. É nóis. E aí E aí E aí